Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de maio que eu sei que é um vídeo que já devia ter saído pelo menos há 10 dias eu acho que este vídeo vai sair dia 10, eu estou a gravá-lo dia 9 mas eu estou extremamente ocupada com noivas, convidadas e outros trabalhos, michelâneos e então tem sido muito difícil gravar vídeos, tem sido difícil arranjar tempo para tudo e então isto é um favorito que vem 10 dias atrasado e peço-vos desculpa, no entanto, tenho produtos que queria falar e partilhar convosco e são todos novos, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, antes de começar queres só falar, sim, eu mudei o cabelo, obviamente eu sei que este sim vai ser, eu gravei primeiro, antes deste vídeo eu gravei as primeiras impressões em que fiz esta maquilhagem e nesse vídeo eu disse, ah este vai ser o primeiro vídeo em que vocês me vão ver com o cabelo diferente na verdade este vídeo vai ser o primeiro com as primeiras impressões, portanto, este vai ser o primeiro vídeo em que vocês me vão ver realmente com o cabelo embora o outro tenha sido gravado antes deste, mas sim, dei aqui uma mudança ao cabelo fiz umas luzes com cera de abelha e cortei imenso o cabelo e estou a gostar muito eu sei que se calhar cortei um bocadinho demais, mas pronto, estou a gostar e acho que para o verão está iluminado e fresco e leve anyways, estamos aqui para falar de favoritos então, o primeiro favorito do mês que eu quero falar quase não vai fazer sentido porque eu acabei de mudar o cabelo literalmente eu mudei o cabelo hoje, no dia em que estou a gravar este vídeo que é este produto, que foi a Make Beauty que me mandou by the way, o meu código a Make Beauty vai ser renovado eu vou pôr, eu não sei se vai ser exatamente o mesmo código, eu estou a tentar que continua a ser RitaP10 caso contrário, caso mude o código vai para a caixa de descrição ou então eu vou pôr aqui mas pronto, vamos renovar o código da Make Beauty isto para dizer então que este foi um dos produtos que eles me enviaram e embora só tenha aparecido no haul no final de maio a caixa da Make Beauty, de todas essas caixas de compras do haul, esta foi a caixa que eu recebi primeiro e eu tenho andado então a testar este produto desde mais ou menos 10, 11, 12 de maio portanto acho que 3 semanas é mais que suficiente para além disso eu logo na primeira utilização eu adorei o produto e portanto achei que era mais que legítimo ele entrar nos favoritos de maio isto é a máscara violeta matizadora da L'Oreal Elvive e vocês agora perguntam Rita, qual é que é a diferença entre esta e a máscara em pote? obviamente a minha linha blonde entre aspas favorita continua a ser a da Karastase mas em termos de super bocado eu acho que esta é uma boa linha e esta máscara então era a única que me faltava experimentar e que eu queria muito experimentar e devo dizer que gosto mais desta máscara do que a de pote Elvive roxa porque as duas fazem um efeito matizador de tirar um bocado aqueles amarelos forrugentos laranjas mas esta hidrata muito mais do que em pote o cabelo fica lá está faz o efeito matizador e ao mesmo tempo dá-lhe um boost de hidratação que eu gostei muito depois tenho que falar aqui de alguns produtos de skin care o primeiro é o creme que eu tenho estado a usar desde final de abril isto é um creme da SBR que me saiu numa caixinha de look fantástico já não sei há quanto tempo mas eu tinha ali já nos meus produtos tipo na minha caixinha de produtos minis e caixas de produtos que me vão saindo da look fantástico eu vou põe dentro de uma caixinha e depois vou tirando para testar etc e é o creme Hidralien Le Girée creme hidratante intenso com água fisioadaptada 60% este então é um creme full size tem 40 ml e esta é uma marca francesa que eu nunca experimentei nada sem ser este produto veio numa caixinha da look fantástico e na altura eu lembro-me que houve imensa houve imensa gente a comentar a dizer que gostava muito dos produtos desta marca tenho acabado o meu da IONIQ o Centella Calming Gel Cream que é o meu creme favorito do momento do momento há para aí há um ano e estava entretanto a chegar outro do YesStyle e pensei olha agora preciso de um intermédio portanto vou utilizar este e para a minha surpresa estou a adorar a textura é mesmo muito ligeira portanto ele tem um bom nome chama-se Le Girée é assim esbranquiçado transparente mas é quase como se fosse um gel e assim que vocês começam a espalhar ele transforma-se num gel água transparente fresco que absorve imediatamente e não deixa rastro nenhum na pele portanto nem fica oleosa nem fica matificada nada parece um splash de água hidratante para a pele gostei muito ele diz que é especificamente para a pele sensível normal a mista diz que é construído em laboratório enriquecido com água fisiadaptada com o objetivo de imitar fatores naturais de hidratação da pele diz então que oferece uma hidratação intensiva textura fresca não é oleosa e deixa a pele hidratada durante 24 horas concordo com absolutamente tudo do creme e nem sequer é muito caro é 40 ml e ele anda à volta dos 15 euros estou a gostar muito do creme se vocês têm aquela cena de ter um bocado de cuidado com texturas porque facilmente ficam oleosas na vossa pele bem-vindas ao clube eu sou igual ainda assim eu prefiro a textura do Aionico Centella Calming Gel Cream mas este está logo a seguir em termos de textura confortável hidratação rica mas sem pesar e contínua a pele não desidrata ao longo do dia fica sempre moist e plump e honestamente o creme é muito bom portanto tinha que aparecer aqui eu sei que há muita gente desse lado gosta desta marca e eu vou-me juntar ao grupo porque eu também estou a gostar muito depois temos falado do creme Cicaplast que me salvou a vida em maio da Laura Esposé este é um mini eu já tive um grande há anos e depois deixei de ter e pensei ok porque porque nós temos que estar em situações complicadas às vezes para perceber a falta que os produtos nos fazem ou se calhar sou só eu mas eu já tive este produto em grande e depois não voltei a comprar algo porque pensei ah o 8 hour cream da Elizabeth Tartan vai fazer o mesmo etc etc em termos de hidratação intensiva no entanto eu devo-vos dizer que aconteceu uma cena mais escaricata em maio e só isto é que me resolveu este é um produto este é um Cicaplast mini mas obviamente há os produtos grandes mas isto tem que aparecer aqui no mês de maio porque eu não sei o que é que me aconteceu eu fiz uma alergia isto é assim um bocado TMI tipo too much information mas eu não sei por que cargas de água eu creio que isto foi uma alergia não sei se foi alimentar se foi de contacto não faço ideia se calhar devia ter ido ver um alergologista não fui resolvi a situação entretanto claro que se a situação tivesse ficado fora de controle eu tinha ido ver alguma coisa se passou em mim em maio e eu andei durante dias de repente acordei houve um dia de repente que eu acordei com uma dor uma irritação gigante nas axilas e eu não mudei nenhum produto eu não mudei o desodorizante eu estou a utilizar Wild desde outubro novembro do ano passado nem sequer estava a usar um cheiro novo às vezes podia ser um cheiro novo nem sequer estava a usar um cheiro novo não mudei de creme de corpo não mudei de produtos de banho não mudei nada nem os lençóis estavam mudados já estava com os mesmos lençóis há uns dias não sei por que cargas de água mas eu houve uma noite em que eu me deitei e já estava com uma certa secura nas axilas mas de manhã quando acordei estava literalmente em fogo em fogo e by the way não era pelos encravados nem nada do género eu faço depilação a laser já estou na fase de manutenção sei lá para aí há dois anos não sei o que foi nem sequer tinha feito laser há pouco tempo não há explicação pelo menos eu honestamente não estou a ouvir nenhuma explicação para o que aconteceu mas a questão é que uma manhã acordei e tinha as axilas todas vermelhas vermelhas a arder com uma comichão era mais gerador do que comichão mas a doer e uma secura que fechar os braços doía parecia quase que a pele estava assada cena mais sinistra de sempre não sei o que aconteceu e eu nesse dia em que acordei assim tomei bem até pus tipo boi creme hidratante nas axilas nem sequer pus desodorizante pensei hoje vou cheirar muito mal porque vocês já sabem que eu não sou daquelas pessoas que tipo não me cheira mal das axilas eu cheiro mal se não usar desodorizante mas eu nesse dia nem usei desodorizante e sabe o que aconteceu as minhas axilas estavam em tal modo de socorro que eu nem sequer suei esse dia inteiro nem suei de líquido nem suei de cheiro e eu su sempre e no dia seguinte estava pior uma dor um desconforto que eu nem sequer me conseguia vestir eu andava assim e sabe o que é que me salvou? Cicaplast isto é incrível lá está ele supostamente ele é reparador e cicatrizante e depois eu percebi que ele diz aqui mesmo eu vim aqui ver só para vos dizer o que é que ele promete Cicaplast é uma gama multifuncional que alivia a irritação repara e protege a função de barreira da pele enriquece-te com ingredientes apaziguentes reparadores para acalmarem a pele e hidratarem eu não sei que magia que isto tem mas isto salvou-me óbvio que não foi eu não puse Cicaplast uma vez e fiquei bem tive que andar a puse Cicaplast durante 2 ou 3 dias mas a verdade é que passou uma irritação voltei a suar voltei a ser normal entre aspas o meu normal o que eu estou habituada voltei a pôr os meus cremes normais os meus O300 normais as minhas roupas normais nem sequer usei tecidos novos e está tudo bem portanto olhem não sei o que aconteceu mas este menino é incrível portanto se quiserem se estiverem com alguma irritação cessarem algum membro vosso se acontecer alguma coisa isto é amazing ok e eu sempre adorei Cicaplast mas eu agora tenho um novo nível de respeito por isto porque eu não conseguia fechar os braços e é este tipo de coisas que eu digo à internet mas olhem sharing é como eu digo muito às minhas amigas sharing is caring portanto I share I care ok depois de uma eternidade a falar de axilas temos que falar rapidamente de alguns outros favoritos porque nem tudo se resume a Cicaplast e axilas quero-vos falar deste produto que veio no meu goodie bag da Cult Beauty eu sei o que vocês vão dizer Rita experimentaste dois outros produtos dessa goodie bag e experimentaste na última semana ok é legítimo não é um favorito do mês inteiro mas é um imaginem à primeira utilização tornou-se o meu protetor solar favorito ultrapassou Cosrx Purito ultrapassou tudo que eu já tenha experimentado portanto ele vai ter que aparecer porque à primeira vez ele tornou-se o topo dos topos dos topos então este é o Supergoop Unseen Sunscreen portanto eles têm a Supergoop tem três protetores solares portanto tem o Glow Screen que é um protetor solar e ao mesmo tempo é quase como se fosse primer luminoso portanto dá-vos um metalizado glow e fica maravilhoso debaixo da base tem o Play que acho que é assim o mais normal e este Unseen Sunscreen que parece um primer de poros daqueles transparentes mas na verdade é um protetor solar mas que age como primer também de maquilhagem e galiza o grão da pele eu juro-vos que isto parece um primer daqueles tipo silicone e é cruelty free tem tipo o símbolozinho da Leaping Bunny que é aquele mais tipo mais seguro e por acaso não me lembro se isto é vegano ou não mas pelo menos cruelty free eu sei o que é é resistente à água tem proteção de 30 e não deixa primeiro não deixa white cast nenhum porque ele é completamente transparente não deixa acabamento nem gorduroso nem oleoso nem luminoso nada é completamente é inacreditável eu vou pôr aqui um bocadinho pera lá eu sei que isto é pequenino e isto é um de 15 mil litros eu vou comprar o tamanho grande porque eu não sei o que é que eu fiz na minha vida até agora vou pôr aqui só um bocadinho para vocês perceberem como isto parece um primer olhem não sei se vocês conseguem ver isto é completamente transparente é inacreditável olhem eu vou espalhar vocês veem alguma coisa? não veem não ficou mate não ficou luminoso não tem white cast não se vê nada é como se não desapareceu desapareceu eu acabei de pôr protetor-se agora digam-me lá se isto não é revolucionário é e a textura é incrível como assim? como assim isto existe? eu sei que toda a gente fala disto isto é amazing porque nem as peles escuras nem as peles claras ninguém vai ficar com white cast isto então põe uma pele escura what the hell eu não me vou alongar mais porque eu acho que deu para perceber o meu ansiasmo ok vamos falar de dois produtos de maquilhagem o primeiro é o Glow Cherie da L'Oreal que é um iluminador líquido hidratante que eu tenho utilizado muito para misturar com a base ele supostamente é mesmo iluminador líquido portanto daqueles que saem assim há três ou quatro cores se não estou em erro este é o mais escuro e então o que é que eu tenho feito? tenho aplicado ou como primer antes da maquilhagem ou misturo com as bases ele dá assim um metálico bronze muito bonito mas sabem porque é que ele é tão particular e tão bom? é porque ele é mesmo hidratante muitas das vezes estes primers assim metalizados dão-vos um metalizado à pele mas não vos dão conforto não vos dão hidratação parece só um metálico seco a pairar sobre a pele e este aqui é quase como se fosse um hidratante metalizado muito bonito que lá está se vocês misturarem com a base a vossa base fica mais luminosa não só por causa do metalizado mas também por causa da hidratação e se meterem na pele com um primer quase que é um duo quase que é um primer metalizado para dar o aspecto metálico como também é um primer hidratante é tipo uau como assim vocês pensaram em fazer um primer metalizado mas que também é altamente hidratante this is good ok? tem vários tons tem tipo aquele champanhe mais básico o rose gold o dourado pronto eu gosto mesmo deste bronze porque também dá um up bronze que vocês sabem que eu adoro bronze e pronto ele tem infusão de melancia e diz que dá 24 horas de hidratação se dá 24 horas de hidratação não sei custa-me a querer mas que ele ilumina e hidrata muito a pele e por fim em termos de maquilhagem tenho que falar de Ana Sassy que ok também foi com a compra do Cult Beauty mas eu já tinha experimentado em Abril e assim que ele chegou eu nunca mais utilizei mais nada aliás eu tenho um das minhas sobrancelhas isto é genial e também olhem tal como ao Supergoop este foi daqueles produtos que eu assim que o experimentei pela primeira vez tornou-se logo o meu produto favorito portanto isto é uma cera completamente transparente eu aconselho-vos a ver o meu vídeo de primeiras impressões aqui para vocês quer dizer por acaso esse vídeo foi um grande fail porque quando eu estava a usar o produto a máquina desfoca mas acho que dá para perceberem como é que o produto funciona é uma cera transparente que fixa-vos os pelos e eles não se mexem mais e ficam lindos fixados e é único e perfeito e eu amo isto ok por fim temos de falar de um perfume eu sei eu ando um bocado louca com os perfumes mas eu também ando a acabar com perfumes quem diria que eu que já disse várias vezes que não gostava de J'adore agora ia aparecer aqui um J'adore mas sabem que mais este novo J'adore Infinissime que é o novo que eles lançaram está 10 a 0 a todos os outros J'adores e atenção eu consigo apreciar que o J'adore é um perfume muito bem feito mas nunca foi um perfume que eu dissesse hum identifico-me é um perfume que eu vou usar ou que eu usaria não mas este Infinissime eu sei que provavelmente vai ter muita coisa em comum com o J'adore clássico mas o que não tem em comum faz com que eu o adore eu a primeira vez que eu experimentei fiquei logo apaixonada e então cá está ele ele é muito floral mas é um floral tão elegante que eu nem esqueci de escrever é quase um floral amadeirado mas suave não é aquele floral não é um floral das rosas não é um floral ele provavelmente tem rosa na verdade exato ele tem aqui a rosa mas eu sinto mais que ele é o floral das flores brancas que é as flores as minhas flores favoritas e tem um quê de não sei se é oriental se é amadeirado o que é que é mas eu gosto muito então este J'adore Infinissime diz aqui na fragrântica que as notas são base madeira de sandal sandalwood as notas do meio são tubo rose que é uma das minhas flores brancas favoritas e o jasmin sambac que também é outra das minhas favoritas e o ylang ylang que também é das minhas favoritas e depois tem duas que eu não gosto nada mas que devem estar tão bem misturadas aqui que eu quase nem achinto que é o rosa o rosa a rosa e lily of the valley que eu acho que é lírio por acaso não tenho certeza mas eu sei que lily of the valley quando há eu não sou grande fã e depois no topo tem blood orange que é tipo aquela turanja vermelha tem bergamota e tem pink pepper portanto pimenta rosa e eu sei que tenho que parar de comprar perfumes entretanto já comprei mais um bear with me eu depois mostro-vos e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente têm que me dizer em baixo nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos se sim qual é que é a vossa opinião concordam comigo não concordam peço mais uma vez desculpa pelo vídeo se eu saí tão tarde mas olhem eu tenho que estar tão ocupada até dormir tem sido difícil portanto perdoem-me espero que agora quer dizer por um lado é bom eu estar muito ocupada por outro não porque não posso fazer aqui muitos vídeos para o canal mas pronto agora pelo menos já tenho dois gravados hoje espero que agora conseguir pôr um bocadinho mais vídeos porque esta primeira esta primeira semana de junho foi muito parada mas pronto espero que tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever para ver o canal e até ao próximo vídeo tchau